Oi pessoal, vamos fazer hoje um geladinho delicioso de chocolate trufado? Fica até o finalzinho do vídeo, vamos lá? Aqui pessoal já derreti o chocolate ao leite, você pode derreter aí qualquer chocolate da sua preferência. Depois de esfriar eu vou colocar dentro dos saquinhos com a ajuda da colher. Prontinho, agora vamos fazer aqui a nossa base. Coloquei 1 litro de leite, 10 colheres de sopa de açúcar, vou acrescentar também 3 colheres de sopa de leite em pó, pode ser o leite em pó e da sua preferência. Vamos colocar aqui 3 colheres. E agora eu vou colocar 1 colher de sopa rasa de liga neutra. A liga neutra deixa o geladinho mais cremoso. Você encontra para comprar em supermercados, em lojas de sorveterias, de artigos para sorveterias, lojas de doces, atacadistas, pode ser por quilo ou em pote. Agora eu vou colocar 2 colheres de sopa bem cheias de essência em pó para sorvete e sabor cacau puro. Mas você pode também estar utilizando o achocolatado ou o chocolate em pó da sua preferência. Agora a gente vai mexer tudo muito bem. Aqui pessoal eu já coloquei dentro dos saquinhos o chocolate ao leite derretido. Então é só isso, depois a gente coloca a nossa base e está prontinho. Espero que vocês gostem.